O Pedro Lucas lembra muito o Douglas, o jeito de jogar do Douglas, sem fador ali, sem fua, e o Pedro Lucas tenta pifar mais um companheiro, esse é o Fabrício Dedo. Voltou para o Vitor Barreto, ajeitou para levantar, levantou, olha o gol do Grêmio pintado, é gol! Carlos Miguel é um ex-jogador dos torcedores mais novos, ele fez parte daquele inesquecível Grêmio da década final dentro, tem vários títulos aí com você. Bora o Diego Moza! Em números, vamos para os últimos instantes, quase o Caio, com sete minutos, vamos para a parte 48, sai do Grêmio! É o gol de 40, jogou exatamente 48, e é o companheiro dele, 40! Os gols foram emprestados, junto com o Luan, e o Pedro, e o Pedro Lucas! O Belé tentou matar o peito, não conseguiu, mas ainda deu Grêmio! Acabou! Vai mandar para ar essa bola, Matheus, joga lá, gostando, Fabrício, Elias, dominou a batida do Pedro! Pelo! Pelo! Pelo Marcio! Carilho! Carilho! O Pedro Moza-Bedro, o Grêmio, que é estranho, mas tentou aproveitar, o jogo do Fluminense não conseguiu! Pedro Lucas! Carilho! Carilho! Serviu para o Grêmio no contra-golpo, Wesley, bonito lance por dentro, o Pedro Lucas buscou o Wesley, pita um gol do Grêmio! Puxou, atirou, mas caiu Fabrício na bola 47, 47 do jogo vai a 48 Pedro Lucas gira, é atropelado Tomando um laço da placa e por isso vai demorar um pouquinho O espaço Grêmio vem chegando, levantamento do Iago Chegou o Léo, pega de cabeça, Fabrício sobrou, Pedro Lucas E aí o Mancha ficou assim, olha que recado legal do Dali Sobremista, mas a família fala mais alto, Dali conta